E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Billy Souza e galera é o seguinte, estamos aqui com Underworld Office, vamos dar continuidade aqui a nossa série. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Aqui você vai encontrar a série de Underworld Office e outros jogos também, então não perde tempo, inscreva-se e ative as notificações e deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal, beleza? Vamos clicar aqui na tela e continuar, se você não assistiu o primeiro episódio, entra aí no meu canal e assista para poder acompanhar esse segundo episódio, beleza? Vamos clicar aqui na tela. Eugini, ontem tudo pareceu um sonho, você está no escritório do submundo, ajudamos pessoas com problemas fantasmagóricos. Oi escritório do submundo, se você me ajudar três vezes eu perdoarei a sua dívida. Aquele fantasma que eles chamam de chefe, o que ele vai me mandar fazer? Eu tenho muitas maldades a pagar e em troca tenho cuidado de monstros. Vai ser sobre aqueles monstros? De que forma eu devo ajudar com isso? Devo simplesmente fugir? Vamos apenas fazer o que ele mandar. Bom, eu não vou fugir não cara, então vamos clicar aqui na segunda opção. Vamos apenas fazer o que ele mandar. Uau, Luke, você parece um zumbi. Oliver, quem é esse Oliver aqui cara? Você não dormiu de novo? Calem a boca aí, minha cabeça está zumbindo por causa de vocês. Estou tendo uns sonhos irritantes. Sonhos irritantes? Sua cabeça está zumbindo? Vamos colocar esse aqui, sonhos irritantes. Sonhos irritantes? Eles são como os pesadelos que eu tenho? Sonhos? Eu não consigo ver nada, mas eu consigo escutar uns sonhos de arranhões como se fosse a Kitty. Luke, a Kitty está morta. Sonhos de arranhões, Kitty, a gata dele faleceu. Então você está tendo pesadelos por causa disso? Por causa de uma gata? Fica quieto. Eu disse que a minha cabeça está zumbindo. Gata? Gata fantasma? É como o chefe disse, sofrendo por causa de fantasmas. Ô, ele me viu olhando. O que você está olhando? Hum, oi? Eu? Você é o único que está olhando pra mim. Você acha isso engraçado? Eu sinto que estou morrendo, saca? Você acha que eu sou engraçado? É? Não, eu só estava... Você estava falando sobre um gato. Então eu só estava me perguntando do que se tratava. Você estava falando sobre fantasmas. Vamos colocar aqui o segundo. Não há limites suficientes. Voltei aqui, pessoal. Eu tive que assistir alguns anúncios porque acabou as moedas ali. Então eu tive que assistir pra ganhar as moedas. Vamos continuar aqui. Eu escolhi a segunda opção. Então vamos clicar nele. Não, não estava. Você estava falando sobre fantasmas. Por quê? Você acha isso engraçado? Você acha super engraçado que eu tenho medo de fantasmas? É isso? Não, não é isso. Você geralmente nem fala. E essa é a primeira coisa que você diz? Não, é... É isso. Você acha que sou uma piada, não é? Não, não, não. Não é isso. Eu só pensei que você estava cansado. Então eu queria te animar. E eu espero que você descanse. Eita, que estranho. Depois da escola, parquinho. Estamos no parquinho agora. Eu espero que você descanse. Eu não deveria ter falado com ele. Quero parar de gaguejar. É, tem que parar de gaguejar. Tá muito gaguejando, cara. Então vamos escolher essa segunda opção. Quero parar de gaguejar. O de capuz é estranho. Menino de óculos, o que você tá fazendo? Você quer brincar? Você quer brincar de gangorra com a gente? Por que essas crianças que estão agindo tão amigáveis comigo hoje? Eu não estou vendo a mãe deles agora que percebi. Onde está sua mãe? Não se importe comigo. Vamos brincar. Vou colocar aqui, ó. A segunda opção. Não se importe comigo. Vá brincar. Hã? Ele falou pela primeira vez. Que legal. Pelo visto, eu realmente não falei nada até agora. Vamos contar para a mamãe, mamãe. Mamãe tá doente em casa. Vamos lá. Quanta agitação. Tchau. Tchau. Tudo bem. Tchau. Bem melhor. Enfim, os pesadelos do Luke. Se eu contar para o chefe sobre isso, que ele ajudaria o Luke a melhorar, eu posso ser capaz de pagar algumas dívidas. Caraca, é tanta escolha difícil aqui, cara. Vamos colocar a primeira. Ele ajudaria o Luke a melhorar? Do que se trata tudo isso, afinal? Eu estou pensando muito sobre essa coisa de fantasma. Vou fazer tudo o que eles mandarem. Eu sou inútil de qualquer forma. Você voltou para casa. Eles disseram que iriam me encontrar em meus sonhos. Isso significa que eu não vou encontrar ele se não dormir. Se eu não dormir, consigo escapar? Não que eu esteja com sono. Eu preciso me apressar e dormir. Mas não consigo. Vamos colocar a primeira. Se eu não dormir, consigo escapar? Não que eu esteja com sono. Acho que se eu não dormir, vou acabar morrendo e virando um fantasma. Isso é um problema. Sua vista escureceu de repente. Acorde, novato. Hã? Olha lá o corpo dele, cara. Que isso? Hahaha. Olha que fofo o nosso novato acordando. Nosso novato não é fofinho? Não é mesmo, chefe? Você não acha que o Eugene é fofo? Pare com essa conversa sem sentido. Que chato. Você está envergonhando a criança. Eu, eu estou bem. Obrigado. Vamos colocar eu estou bem. Eu, eu estou bem. Afinal, o que aconteceu? Como assim? Nós esperamos até você dormir. Mas eu não consegui dormir mais cedo. Que nada. Você dormiu quase que na mesma hora. O que você está falando? River deu um tapa na cabeça de Eugene e fez ele deixar o corpo. Hayden viu tudinho. Hahaha. Xiu, Hayden. Deu um tapa na minha cabeça. Não está doendo, mas... Saia daqui, River. Você está distraindo. E eu já disse a você. Estamos mudando de equipe hoje. Tudo bem. Ótimo. Eu vou com a Joan hoje. Vamos se divertir, crianças. River soltou pela janela e desapareceu. Como assim? River vai com a Joan hoje? Ela sempre fez a equipe comigo. E eu? Você vai fazer equipe com o Eugene hoje. O que? Mas aquele garoto não sabe de nada. Ele não está errado, mas... Olha quem fala. Eu vou colocar a primeira opção. Nós não sabemos de nada praticamente. Ele não está errado, mas... Eu não vou fazer nada hoje. Tente fazer uso do Eugene. E me diga se ele realmente não consegue fazer nada. Então comeremos ele vivo. Me comer vivo? Chefe, você come humanos? É brincadeira. Eu estou indo. Boa sorte. Tiff desapareceu como uma névoa. O que? O chefe foi embora mesmo. Ele deve estar mentindo e se escondeu em algum lugar para proteger o corpo do Eugene. Mas não importa. Nós vamos brincar hoje. Brincar? Estamos de folga? Nós não temos que trabalhar? Vamos colocar a segunda opção. Nós não temos que trabalhar? A gente não tem nada para fazer. Como vamos saber quem está sofrendo? Então, como você tem trabalhado? A gente dá uma olhada em lugares perigosos. Ou procuramos um xamã que estiver fazendo algo de errado. Ou deixamos o dia passar e relaxamos. Oh, mas eu não saio durante o dia porque cansa muito. É cansativo durante o dia? Então vamos fazer isso agora. É cansativo durante o dia? Hum, é diferente que quando eu era mortal. Mas eu não sei. É difícil de explicar. Não importa. É o que fazemos. Mas quando não temos nada para fazer, ficamos de folga. Então como eu pago a minha dívida? Eu não sei. Eu preciso te ensinar tudo? Claro, você sabe mais do que eu. Ele não precisa, eu acho. Vamos colocar a primeira. Claro, você sabe mais do que eu. O que você quer dizer com clara? Hã? Eu sei mais? Sim. Você disse que eu sou uma criança que não sabe de nada. Ou eu disse. Eu nunca usei essa frase antes. É uma coisa que os adultos costumavam dizer então. Isso significa que eu sou mais adulto do que você? As pessoas geralmente se referem a isso como maduro. Uau, eu sou maduro. Então eu preciso te ensinar. Eu vou te ajudar, Eudine. Hã? É sério? Obrigado. Você não tem nenhum amigo incomodado por fantasmas? Como se eles tivessem sido tomados por fantasmas ou não pudessem ser tratados por hospitais? Não. Eu não tenho amigos, para começar. Hã? Por quê? Pô, você também nunca foi à escola? Escola? Não. Eu vou para a escola. Então por que você não tem amigos? A escola não é um lugar onde você entra em uma sala de aula? E o amigo engraçado, mas não tão popular, coloca o braço em volta de você? Hã? E tem o garoto descolado, que é seu rival, e a pessoa que você gosta é a mais inteligente, e seu rival planeja algo maligno, a pessoa que você gosta recebe uma mensagem errada, você esclarece as coisas e beija ela, ele está confundindo as coisas. E seus amigos te aplaudem, você canta, dança e o crédito final sobe. Do que você está falando? Você não sabe nada sobre a escola, não é? Do que você está falando? Não. Do que você está falando? Isso é de um filme. Então o que tem aí na escola? A escola não é tão emocionante, não tem nada de bom na escola. Vamos colocar aqui a segunda, a primeira opção. A escola não é tão emocionante. Bem, tem gente que gosta de escola, mas são só alguns, a maioria não gosta. Nós apenas estudamos e fazemos a lição de casa, e fazemos provas, isso é o que mais acontece. Eu nem converso na escola. Como assim? Então todas aquelas coisas boas sobre a escola eram mentiras e só existem coisas ruins? Igual o meu hospital, eu fiquei animado por nada? Hospital? Não importa. Então você está dizendo que não conhece ninguém e que ninguém tem problemas? Calem a boca aí, minha cabeça está zumbindo por causa de vocês. Espere, tem uma pessoa que eu conheço que está com problemas. Ah, você não disse que não fala uma palavra na escola? Mas eu ainda consigo ouvir, não é? É alguém que se senta ao meu lado. Ele é um daqueles garotos populares que você está descrevendo. Ele tem muitos amigos e é bom nos esportes. Você acha isso engraçado? Eu sinto que estou morrendo, saca? Ele é um pouco agressivo, mas... Então ele é um valentão. Não, não é isso. Qual é o problema? Ele costumava ser alegre, mas ultimamente ele está sempre cansado. Eu consigo escutar uns sonhos de arranhões como se fosse a Kitty. A gata dele morreu e eu acho que ele está sofrendo porque a gata continua aparecendo nos sonhos dele. Vamos colocar essa primeira opção. A gata dele morreu e eu acho que ele está sofrendo porque a gata continua aparecendo nos sonhos dele. Uma gata, Hayden, quer saber mais. Ele não vê nada mais. Ele ouve alguma coisa arranhando a porta. Ele está tendo o mesmo sonho por dias. Tem acontecido desde que a gata dele, Kitty, morreu. Hum, então é um fantasma de uma gata? Hayden geralmente está do lado dos gatos. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, mas nós não sabemos onde ele mora. Está tudo bem, os gatos vão saber. Vamos, segura minha mão. Seu corpo flutuou enquanto você segurava a mão de Hayden. Nossa, que legal. Ah, isso é perigoso. Vamos colocar aqui, que legal. Hehe, você também vai aprender depois de um tempo. Vamos lá, alguns momentos depois. Miau? Miau? Miau. O gato de rua desapareceu do beco. Você, você consegue falar com gatos? Gatos veem fantasmas. Claro que eu consigo falar com eles. Como isso faz sentido? Bem, tem vários caminhos. Eu encontrei o caminho para a casa da pessoa que você estava falando. Vamos lá. Hum, está bem. Quarto do Luke. Eudine, Eudine, é ele? Uau, você o encontrou, é ele mesmo. Ele está sonhando. Você está vendo aquela nuvem negra sobre a cabeça dele? Isso é um sonho? Que legal. Isso é um fantasma? Que assustador. Vamos colocar aqui o primeiro. Isso é um sonho? Que legal. É um sonho que o fantasma criou. Parece muito escuro, então ele não deve estar vendo nada. Exatamente como você disse. O que nós vamos fazer agora? Vamos entrar no sonho. O que? Hayden pulou até o sonho como se fosse uma janela e estendeu a mão. Segure a minha mão. Eu vou te puxar. Você pode ficar um pouco enjoado. Então feche os olhos. O que eu faço se vomitar? Hahaha, bobo. Como que um fantasma vai vomitar? Agora feche os olhos. Ah, você entrou no sonho do Luke. Bom galera, no próximo vídeo eu vou continuar a série, beleza? Porque já está acabando as moedas ali. Aí eu vou ter que assistir tudo de novo aqui. Os vídeos. Então em off eu vou estar assistindo vários vídeos aqui para ganhar moedas. Então no próximo vídeo eu vou continuar da onde paramos aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Falou, um forte abraço e até o próximo vídeo.